Atenção da imagem do fogo, olha só essa história, cerca de 14 ônibus foram incendiados, a suspeita da polícia é de que esses atos de vandalismo, tá gente, tenham acontecido, né, depois que moradores se revoltaram com a morte de um homem que se envolveu numa briga com um policial militar. Teve a briga, a suspeita é, da investigação, tá, aí os moradores revoltados resolveram atear fogo nesses ônibus pra poder chamar atenção, claro que um caso não justifica o outro, veja. Ao todo, 24 veículos foram incendiados em Olímpia, no interior paulista. Esse vídeo, feito por populares, mostra o primeiro incêndio, em um ônibus que estava estacionado em uma praça da cidade. O pátio do Detran foi o segundo lugar a ser atacado. As chamas chegaram a quase 10 metros de altura. Sete carros apreendidos e dois caminhões ficaram completamente destruídos. Por volta da uma hora da manhã, os criminosos invadiram esta empresa, responsável pelo transporte coletivo em Olímpia. Olhem só, eles cortaram o arame do alambrado e por esse buraco eles conseguiram invadir a garagem. O local não possui câmeras de monitoramento, mas nós conversamos com alguns funcionários e eles disseram que muito provavelmente esses bandidos usaram galões com combustível e foram jogando em todos esses veículos, 14 no total. Cada um avaliado em 150 mil reais, ou seja, um prejuízo estimado em mais de 2 milhões aos proprietários. A empresa informou que não tem seguro. Algumas linhas, inclusive, tiveram que ser canceladas por falta de ônibus. Esses incêndios criminosos começaram logo depois que um homem de 38 anos foi morto dentro de uma boate após se envolverem em uma briga com um policial militar. Everton Luiz Nunes foi morto no fim de semana após uma briga com um policial militar de São Paulo que estava de folga com a esposa. No depoimento, o PM disse que duas pessoas começaram a provocá-lo e tentaram pegar a arma dele. O irmão da vítima deu outra versão. Ele conta que a confusão começou depois que Everton derrubou cerveja acidentalmente no policial. O delegado responsável não gravou entrevista, mas disse que o policial se apresentou voluntariamente, teve a arma prendida e aguarda o fim do inquérito em liberdade. Agora, os investigadores buscam imagens de monitoramento para tentar identificar os autores dos incêndios registrados após a morte de Everton.